Fala galera, beleza? Seu nóis no vídeo. Então pessoal, só vim trazer pra vocês aqui, né galera, o próximo item da Amazon Premium, né galera? Porque é aqueles itens que você pode ganhar uma vez por mês, né? Pra quem é assinante e tal. Então, o próximo item do próximo mês, lá para o dia 9 do próximo mês, tá pessoal? Vai ser esse item aqui. É uma Lavia Ligina, vou estar equipando aqui pra vocês verem, ó. Bem legalzinho esse item aqui, ó. Olha só que bacana. Então, esse aqui vai ser o próximo item para os assinantes de lá, tá bom? Assim que desbloquear eu faço um vídeo ensinando como você tá ganhando. Então isso aí galera, ficando por aqui. Nós se vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho